Foi muito veloz, mas é só a minha impressão dele estar equivocado. Fabiano Baldasso, eu quero te escutar atentamente. Presidente, presidente fala bem, tá? Até porque ele tem boa oratória. Mas que boa oratória? Calma, ele fala... É horrível. Vamos lá, vamos lá. Quando ele fez a primeira frase, eu sabia que ia pular. É um conjunto vazio a entrevista coletiva. Ah, mas tu não entendeu o que eu tô falando? Ele não se espera. Falar bem, falar bem, não significa ter conteúdo. Baldasso, quem fala bem... Isso vai pra ti, Guilherme. Aí é que tá. Não, não, não. O presidente... Não, não, não. O presidente fala bem. O presidente do Internacional, por isso que a gente cobra que ele fale, porque ele tem boa oratória, ele constrói muito bem a forma de se manifestar. Então por que ele não falou depois do Granada? Vale pra ti, Guilherme. E ter boa oratória, o cara que é craque em oratória, envolve inclusive falar, falar sem dizer coisa alguma. Olha, primeiro vale pra ti, discurso Baldasso é encaixado pra ti. Presidente Alessandro Barcelos não disse... Fazer o talento. Presidente Alessandro Barcelos, espremendo a coletiva dele, não sai nada que explique alguma coisa que esteja acontecendo no Beira-Rio. Semana passada, eu não cheguei a luxar o pulso, mas ficou perto disso, quando eu dava tapa nessa cadeira aqui, dizendo que não posso eu, com a bunda sentada nessa cadeira, descobrir três meses antes as coisas que estão erradas no Internacional, o Inter descobri três meses depois. William Thomas, como disse o Meneghete, nós sabíamos que era incompetente pra função no Internacional, não é do tamanho do Inter. O diretor, o coordenador técnico da mesma forma, o preparador físico que foi há dez dias também. Mas vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Porque ontem o presidente, ele ficou um pouco assim quando disseram pra ele que ele não tava mexendo e quem botava a bola pra dentro que não ia ter efeito prático. O presidente tergiversou falando em revisitar processos e modificar coisas que precisavam ser modificadas. Vamos à prática aqui, vamos à prática, efeito prático. Diretor executivo agora, tu tirar, já passou janela de contratação, isso era pra ter feito no começo do ano, pra ver se tinha alguém que conseguisse amarrar algum negócio pro Inter. O Inter não tá contratando, tirar o diretor executivo, assumir o presidente ou assumir eu, o JB, não vai fazer diferença nenhuma até o final desse mandato. Coordenador técnico, talvez o Alto Ori fazia um trabalho de aproximação, de elo entre jogadores e direção, a gente sabe que hoje essa relação não é boa, não foi competente o Orlando Deli, mas a partir de agora também não tem nada pra fazer. Preparador físico, sim. Essa é uma modificação importante de um ponto nefrálgico que está mexendo com o time do Internacional. Só que o Inter não contratou o preparador ainda, são 10 dias. O Inter não contratou o novo preparador físico. Então, na prática, meus queridos e minhas queridas que estão almoçando neste momento, o que o Inter fez ontem tem o mesmo efeito e a mesma utilidade que uma buzina de avião. Muito bem, Sérgio da Dias, vem. Eu me chamo a atenção e eu acho que a gente precisa também olhar um pouco pra frente, porque o Internacional, ele demite dois profissionais que foram julgados. O resultado do trabalho hoje do Inter passa por eles e eles foram julgados como culpados desse processo aí de apequinamento do Inter. Por que eu falo isso? Porque até agora o Inter não olhou pra frente. O processo tá jogado, o time é esse, a preparação física é essa. Por que a gente vai acreditar que esse time vai melhorar? Não tem nenhuma ação para melhorar. A única maneira que vocês poderiam tentar me provar que é pra melhorar alguma coisa, não, o ambiente tava conturbado, com a figura dos dois, o pessoal não gostava. Que não é a informação que veio na reportagem. Não existe problema de relacionamento. Como o Inter não agregou ninguém, o que a gente pode dizer que o status ou o que o Baldassio tá pedindo aqui acontece, que é o Inter agir para tentar mudar isso, ou o status segue igual. O Inter julgou o passado, mas o Inter não fez nada pra tentar mudar o futuro. Ribeiro Neto, quero te ouvir.